E aí, pessoal, como é que é? Estamos aí de volta, três pancadas Samuel Mira, TV Shells, B Yeah, yeah, yeah Suss Crazy, hoje trouxe os glasses, what up, G? Yeah, man, driving, man That's all we do it, man João Moura, it's a trap, B Tomas Estamos aí na área, man Shout out to Alaince Gravar aqui na Big Beat, sempre aí Privilégio Se eu pudesse voar Voar Asas, asas, NBC O nosso convidado também tem algo a ver com a cena da MC Mas também, mais do que isso, tem a ver com esta sala Onde nós estamos a gravar Big Beat, é ele, ele é o herdeiro, boy O herdeiro O herdeiro dele mesmo, boy Vocês sabem, boy? Slow J, boy, what up? Como é que é, boy? Como é que é, pessoal? Está tudo em cima, B A gente já fez um podcast No podcast da Orelha Negra Já falei sobre muitas coisas Queria saber Por isso vou dar a... Claro que há mais coisas Entretanto que Para falar principalmente do trabalho Que está finalmente pronto Mas cada oi A vez aos homens para começarem A gente tem que começar sempre pela cena do nome Mas não sei se no caso dele se justifica Estás a ver? Se queres falar... Não acho que... Então vá Então vou-te perguntar Qual é que foi o teu primeiro contacto Nem é com o hip hop Com a cena de fazer música Estás a ver? Porque eu... Acho que... Não é meu Mas acho que a gente vê-te mais do que um rapper Estás a ver? Ok Então qual é que foi assim o teu primeiro contacto? Sim, eu não gosto Só para dizer Eu não gosto muito da cena do mais do que um rapper Estás a ver? Sim Estás ligado também à produção Diferente de alguma maneira Já percebo E não curto ser fechado em caixas, em gavetas Sem dúvida Mas acho que quase toda a gente Tentam-te meter numa cena Mesmo sem querer Já não sei Eu sou... Eu já Ou pelo menos tento Eu vou tentando ser eu Cada vez mais eu Gradualmente Se calhar é mais fácil tu próprio dizeres tipo Como é que tu te defines Ou o que é que defines a tua sonoridade Eu defino o que... Já já Estou-te a perceber Estou-te a perceber Em vez de a gente estar a dizer tipo Já Tu és mais do que o rapper Tu dizes o que é que define a tua sonoridade As tuas influências Estou-te a perceber perfeitamente É uma cena que gradualmente Eu também sinto que vai crescendo E eu vou percebendo cada vez melhor O que é que eu quero fazer Estás a ver? Mas eu acho que a única maneira Como eu defino Defino É Eu quero ser um gajo que faz todos os dias O que lhe apetece Estás a ver? Uma cena que eu curto também Todos os dias Estás a ver? Pá E isso passa Bueco Passa completamente por fazer música Hoje em dia Estás a ver? Passa por escrever Por fazer beats Por essas coisas todas Mas não sei Estás a ver? Não queria mesmo limitar Eu posso virar político um dia Estás a ver? Não sei Não, mas pode ser uma cena Que é projeto a projeto E se calhar Quando o pessoal tenta fugir Um bocado a esse tipo de questão De rótulos Há sempre uma maneira De tentar Que tu respondas Que é Este projeto Por exemplo Vamos agora falar deste projeto Se estivesse numa loja De CDs Em que secção é que estaria? Muito complicado também Mano Eu fiz este projeto E como faço todos Para criar uma nova secção Muito bem escapada Essa pergunta Era tipo Lights off Estamos aí com um boy aí atrás It's a ghost Às vezes pode subir Às vezes pode não estar Não se assustem Vai se passar Deus queira que suba E Deus queira que deixa Mas estamos aí de volta Voltando ao que o Moura Perguntou inicialmente Eu comecei por Eu comecei por tocar guitarra Porque tinha amigos mais velhos Que tocavam guitarra E eu curtei o boy deles Curtia de fazer É o único instrumento que tocas? No guitarra? Sim É assim Eu dou uns toques no piano Mas não sou minimamente pianista Estás a ver? Eu olho a corda a corda Encontro as notas Gravo Próximo Segundo acorde Estás a ver? Já Mas espera aí Só um bocadinho Mesmo dentro agora da cena Que estava a dizer Da secção nova Às vezes há uma secção Que pode ser Também escapatória Mas era para ver Se essa secção Também te agrada ou não Que dentro dessas lojas Também há a secção Da música portuguesa Estás a ver? Era o que eu ia dizer Na FNAC Agrada-te essa cena? Não está na alternativa Mas está na tipo Música portuguesa Existe Existia Já não vou a uma rocha Por causa de CDs Há algum tempo Existe a secção De música portuguesa Tipo Já Sem dúvida Eu neste momento E para este álbum específico Curtia que o meu CD Tivesse Olha Ao pé de De onde tu tens Eu acho Se calhar Da Weasel Seria a cena Que sonicamente Para o meu ouvido Na minha opinião Seria onde eu Poria mais perto Estás a ver? Mas lá está Eu faço um bocado Uma sopa de influências Estás a ver? Se calhar se disser influências É mais concretamente Onde vais chegar Mas acho que Vem mais daí Vem mais Desde uns Da Weasel A um Manuel Cruz Sou-me mega fã Do gajo Estás a ver? Um dia Eu conheci o gajo Se o gajo Vira a TV Shell Mas diz lá O que é que estava Para não fugir À tua dica Comecei por tocar guitarra Uma banda de punk rock Ainda usava Total 90 Estás a ver? Era mesmo 6 de 7º ano E isto com que idade? Já 7º Tinha mesmo De fazer contas 12 Para ir? 7º 8º ano Eu soube da maior Saber que idade Dizer que é Tipo É Para ir? Já Já Tocava com a minha Guitarra elétrica Era só guitarrista Nunca fui da frente Tipo Como sou agora Total 90 Classic E depois fui Depois tocando Uma banda de metal Em Setúbal Também era guitarrista Nem era o guitarrista De solo Era mesmo o de Back Guitar Que é engraçado E fui expulso Das minhas duas bandas Porquê? Também é um facto Porque eu não era Dedicado o suficiente Pelo menos Era as razões Que eles me deram As duas Das duas vezes Estás a ver? E foi uma back Complicada Para mim lidar com isso Na altura Estás a ver? Mas... Mas ser boy da estranho Porque tu és Um boy assim Tipo Workaholic Mas que não era O projeto dele A sol É isso É isso Não era aquele love Eu não sentia aquilo Tanto como o meu Hoje em dia Olhando para trás Estás a ver? E estava a fazer boy das cenas Mano Jogava a basquete Jogava o futebol Fazia boy das coisas Estás a ver? E eles sentiam Que eu não estava focado Porque eles eram mais mesmo Só daquilo Estás a ver? Já naquela altura Eram mesmo Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Chegavam ao caso Agora eu sou assim Estás a ver? Se calhar não há Não sei Alguns deles também Continuam a tocar Mas devido que algum Faça as horas Que eu costumo fazer Normalmente Estás a ver? Mas acho que também É por fases Estás a ver? A beida putz Começam no conservatório Aos três anos E aos quatorze Já se fartaram de música Já nem querem Não é? Mas como é que tu daí Estás a ouvir Nessa Mais para hip hop Ou para rock E como é que tu daí Foste para a cena do hip hop Foi o facto de ir para Londres Para Inglaterra Ou foi já cá? Isso foi cá Eu cheguei ao hip hop Posso explicar muito simplesmente Foi muito por causa da minha família Os amigos com quem eu me dava Era mais pessoal da metalada Do punk rock Na minha família Há muitos africanos Então o pessoal ouvia muito R&B Música africana E assim E foi por aí que eu fui dar ao hip hop A primeira sessão de hip hop que eu ouvi foi o recado O J está doente, people Já, já, já Estão com a recuperação Foi o recado O primeiro que eu me lembro Pelo menos Não sei se a televisão deu alguma cena Que eu era o mesmo O que te bateu Aquele que chamou o meu atleta Então o teu contacto também foi hip hop nacional Sim Sim, sim Na altura eu nem sabia o que era hip hop O que é que não era Estás a ver Sabia de algumas bandas O meu primeiro CD foi Red Hot Chili Peppers Tipo foram Era cenas assim mais alternativas Como os primos mais velhos me davam Estás a ver Tinha para aí nove anos Não sei Nessa altura nem sabia o que era um estilo de música Ouvia o que me davam Absorves bem Não sei Por acaso O outro Era Red Hot Chili Peppers E era Fat Boy Slim E a música do Fat Boy Slim Tem bem a ver com o que eu faço Que é bem engraçado Tipo depois fazer essa ligação Perceber que tipo Quinze anos depois Eu estou a fazer tipo Música de loops Com samples As cenas Vai bater um bocado Na cena que o Gás fazia Que é bem engraçado Tipo perceberam disso depois Cenas que se financiaram Já o Matt Cutt A cena dela O Prodigy E eu estou a falar Mas eu próprio também Eu por acaso Fat Boy Slim Não tanto Apesar de também estar a pá Mas Prodigy sem dúvida Mas eu não te sei dizer uma música Estás a ver Não estou a dizer que sou fã Foi mesmo um CD que me deram Eu ponho aquilo no rádio Estás a ver Claro A senoridade e não sei o que É realmente influenciada Por chegar a esta senoridade Que nem sequer é específica A senoridade Varia bem E se calhar Também a ver com isso Com as várias influências Isso eu faço muito conscientemente Porque eu quero É tipo na minha música Que as pessoas não se possam Agarrar ao estilo Do que eu estou a fazer Eu quero que elas só se agarrem Tipo à vibe À volta disso Estás a ver Eu tentei fazer o EP Com sete faixas Completamente diferentes E o álbum igualmente Estás a ver Se bem que no fim Sinto que o álbum Está mais O álbum Já agora Estás a falar nisso O álbum É todo produzido por ti Também? Não Não À exceção de É todo sim Mas tem Há dois beats Que vieram de outros produtores Depois faço a beira de trabalho Por cima disso O Intas Vida boa Com a produção E o Fumaça É uma dica Que é um interlúdio Nunca A gente estava lá Fizemos uma noite mesmo Até às seis da manhã E saiu aquela dica Nunca virou mesmo um som Mas Mas já Era uma vibe Que ficou o mesmo essencial ali Claro 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 Não por acaso Até estava a pensar numa cena Mas agora disseste Vida boa Porque a vida boa Está no disco Que vai sair Do Art of Slowing Down Não porque a dica Foi do Do último single O Pagar as Contas Não sendo Ou seja Para mim Não seria normal Para primeiro single Avanço do disco Mas como ao vida boa Já retiro o que disse Está a ver? Ser uma música Que tu Tu só tens um verso E está a perceber Não seria normal Mas aqui Na realidade É o segundo avanço Já é diferente Quatro sons Quatro sons Quatro? O que? O Cristalina? Não, não, não O Cristalina era o outro Sim, sim, sim É o Comida a Sernata Ah, pois é Vida boa e apagar as contas Mas tu não apresentaste como singles Não, não tem é vídeo Não tem é vídeo O Sernata está com um demo Há diferença em relação ao álbum? Vamos descobrir Não tem é vídeo Não, desculpa Eu só não quero estar já a dar as cenas Até porque como já estão quatro faixas cá fora Eu não quero deitar mais informação Que quer mesmo Aliás, no dia do concerto As pessoas vão ouvir aquilo mesmo Pela primeira vez Estás a ver? Eu não quero que as pessoas conheçam mais nada Do álbum E nesta altura do campeonato Apresentar o álbum Significa apresentar o mais fiel ao disco Nesta altura do campeonato Já Já Ou é tipo Ao vivo será uma cena diferente Pois Tipo Há um solo musical que não se encontra no disco Pois não Não, não Eu ainda não sei Ou certo Não tenho a certeza absoluta Porque ainda estou a começar a ensaiar Agora Na altura no EP Nós fizemos a listening session Até estavas a Iskra E isso foi bem da Fiche Para mostrar às pessoas O disco Como é que ele era Já desta vez não fizeste Para Desta vez Nós estivemos a pensar se íamos fazer Se não Depois decidimos fazer o concerto Sem o álbum cá fora Ok Para ter esse efeito Percebes Mas tu nunca fizeste aqui O do EP Também não Não tinha saído Sim Lançámos aqui Já 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 Desta vez também vamos lançar lá o álbum Já o álbum vai sair lá Mas isso é uma cena fixe de se falar Que o álbum sai dia 17 Isto mesmo E que sai no mesmo dia que ele apresenta No mercado E sai só físico? Não Físico e digital Ah ok E a editora? É Cambas É Cambas só? Independente? Ou Cambas juntamente com mais alguma? Não Só independente Ah é? Fiz Ainda estamos um bocado a discutir distribuições Há algumas ofertas Estás a ver? Mas não Não sei Se fazem sentido ou se não Ah não sei Eu penso um bocado nessas cenas Penso um bocado Se houver uma cena que me pague Tudo o que eu gastei Nos últimos dois anos Para fazer isto Estás a ver? Talvez pense nisso Mas duvido que também façam Normalmente eles querem a porcentagem Enfim O gajo está bem ainda E já pensaste Sem dizer Não é preciso dizer Mas se terá alguma Já no próximo O outro ainda está fresco Para cá as contas Mas Se quando Na data que o disco sair Haverá um novo vídeo? Já Ok Ok Vou lançar Sim Já Eu não quero estar a dar muita informação sobre isso Não é preciso dizeres o nome da música Porque para mim era importante Se tivesse a sair um clipe Quando sai o álbum Pois Porque sinto que as cenas Quando saem sem nada O visual Sim Já desaparecem mais facilmente E a formação A tua formação live É a mesma que tens apresentado Já Com algumas alterações Mais ao nível de instrumentos Que usamos Coisas assim Mas já É o Francis e o Fred É Não Fede 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 Só mesmo por curiosidade Podias trazer outra cena diferente Ou outra E acabou por ficar no mesmo dia Com o aniversário De repetir Vai é querer puxar a cenharia Ah Ah É Vai é Aqui agora estamos a entrevistar Então e como é que foi Escolher o alinhamento Violet Tipo Ah Isso Mas foi por acaso Porque eu quando falei com ele Nem sabia Quando é que saiu o álbum Estás a ver? Acabou por colidir Não acho que Sinceramente está um grande cartaz mesmo Então Foi aquele brandstorm Então parabéns Está uma festa Mesmo aliciante ali Toda a gente Está bacana Vai estar feito Vai estar feito Sim senhora Mas já Eu ia perguntar outra dica Voltando atrás A quando começaste Não sei o que Que coisa é que foram assim As primeiras pessoas Que tu tiveste contato Dentro do hipop Ou quando moravas Em Setúbal Dentro do hipop Não foi em Setúbal Foi Era isso que eu queria dizer Foi com o Ari Com o Ari? O Ari foi a primeira pessoa Que eu conheci Mesmo assim Do movimento hipop Ah ok Fui a uma festa Em que o gajo ia tocar Falar com o gajo No fim Mas o que? No Copenhagen? Não No stairway Ah ok 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 Fui conversar com o gajo Não sei o que Olha tenho uns beats E tal Então vai a minha casa E por acaso Nunca chegou a sair nada Daí Mas tu foste como producer Ou foste tipo Naquela Como producer Sim sim Não mas eu não tinha sonho Não estava a fazer Sons meus sequer Estás a ver Eu sinto também Que comecei bem A fazer música Como artista Por necessidade Por perceber Que um produtor Em Portugal É complicado Complicado Estás a ver Eu vejo Tipo Não sei O Last Por exemplo Estás a ver Um produtor Que eu adoro Adoro a cena do gajo Consistência Groove Tipo É Inacreditável Sinto que Eu vejo ele Como um produtor Que está a chegar ao pico Mas sinto que A demanda Que está à volta No mercado A partir de agora Só vai limitá-lo Percebes Ou seja Enquanto que eu Quando estou a produzir Para mim Não me ponho limites Se estás a produzir Para MCs Pá Não sei É um bocado complicado Porque as pessoas Têm uma cena em mente Quando te pedem Certo A menos que ele lance Cenas de Tipo compilações Ou algo de género Pois Pois Sim sim Mas Mercado para isso Ou seja Acho que ainda Falta desenvolver Aqui um bocado Estás a ver Aqui o que estás a querer dizer Em relação à cena do Last É que a diferença É ele não rimar Exatamente Porque ali Ou não sendo um artista Que pode apresentar Em termos vocais Essas tais ideias Sim mas ele está a dizer Mesmo nesse aspecto Que ele tem essa mais-valia De rimar Só na cena De poder Mostrar mais a cena dele Mesmo de produção Estás a ver? É mais livre Se ele só produzisse Para outros Ou seja Eu não ponho limites A mim próprio Dos beats que eu faço Ou dos beats que eu rimo Essa é a questão Se eu estiver a depender Dos artistas Que têm dinheiro Para pagar o suficiente Para eu conseguir Pagar a minha renda E estou a depender Do gosto deles Ou do beat Que eles estão à procura Para a canção específica Que eles estão à procura Acho que é Boé Pode ser Boé limitador Eu não concordo muito com isso Quando trabalhas com um produtor Para já Mas tu fosses show producer Tens assim um ganda beat Boé damarado Não mas há sempre aquele artista Que tu conheces Mas eu não concordo E dá-lá espera Que alguém rime naquilo E nunca chega um gajo A dizer Boé eu quero esse beat Porque ele está logo a apresentar A ideia de uma cena de business Assim de Não é uma vibe E a vibe existe A vibe existe Se tu lidares com pessoas Coisa Boé Eu neste momento estou a gravar Um álbum com o Beware Jack Boé Está uma cena do caralho mesmo Está mesmo fete E é um projeto Que eu estou a fazer A produzir o álbum inteiro E estou a sentir a vibe E é um artista Que eu sinto Assim É como é que eu quero dizer É um artista Que me deixa Eu pôr a minha visão Na cena dele É quase tipo Concordo Estou sempre Ele está Não está ao meu serviço Que isso não se pode dizer Não é verdade Estamos os dois em sintonia Mas eu posso lhe mostrar Aquilo que eu quiser Eu digo assim Boé Mano este mito E o gajo vai rimar E essa vibe existe Em muitos artistas Agora se seres assim Estou aqui com a loja aberta Aparece o MC Tony Não sei o que Olha quero o beat parecido Com este aqui Do Panda E o caralho Assim vai estar a atrofiar Assim vai trabalhar para a publicidade Sim sim Eu concordo Eu concordo com o que tu estás a dizer Estás a ver Mas eu acho também Não é a produção Que paga as contas Sim Exatamente Exatamente Tu és o Sam Da Kid Porque tu rimas E tens isso estabelecido Estás a ver Sim sim Tu para fazeres um projeto Com o Beware Tens de ter a tua maneira Já de pagar as tuas contas Estás tranquilo E a partir daí Tu estás tranquilo Para trabalhares com o Beware Porque é um artista Que te dá pico a trabalhar Eu também trabalho Tipo sei lá O G-Sun O Papillon Estás a ver Estamos lá no estúdio Nas horas todas Que eu tenho Que consigo estar a trabalhar Fora do que eu trabalho para mim E estamos lá a abrir Estás a ver E claro que há essa vibe E claro que vamos fazer Cenas inacreditáveis Aqui em Portugal Estás a ver Sim Não devido minimamente disso E aliás Quando falaste em Que a minha cena Devia estar na secção De música portuguesa Eu quero bem levar A música portuguesa ao mundo Estás a ver Esse é o meu objetivo Estás a dizer isto O que eu estava a dizer Era mais No sentido de que Mercado para um produtor Só produtor Estás a ver Acho que é complicado Não mas imagina Este exemplo que eu estou a dar Não mas isso claro Que sim eu concordo Com isso que estás a dizer Claro Mas aquilo que eu estou a dizer é Mesmo Porque isso é Eu percebo o que estás a dizer Quando és só produtor Realmente tem que haver o business Porque depois não és tu Que vais para a estrada Cantar as músicas E pronto Mas aqui mesmo neste caso Tu podes criar Essa situação Que é Imagina Estou a fazer O projeto Outra vez Assina com o Beware Ou sempre Estás a fazer publicidade Estás a fazer publicidade Estás a fazer A festa dele também Mas a dica é O business Depois também vai existir O álbum também é meu Como o álbum Do Orelha Negra É meu É isso que eu estou a dizer Estás a trabalhar Com um rapper Num álbum Que eu não sou um rapper Mas o álbum É meu Não é um álbum Que tem lá Um é o álbum Do Beware Jack Produzido por mim O álbum é meu E é isso que eu estou a dizer O Les pode fazer isso Não tem voz Mas vai fazer um álbum dele Em que ele arranja um rap E isso é um business Sim Pois calhar E é tal cena Se quiseres também Vais para a estrada Les não fazes scratch Carrega no play Do you be Para veres também A tua pinga Não se canque Acho que há maneiras De tu Também não tentares Pronto Não também estás aí Sim sim E isto é mais A minha visão do que a dele Mas sem dúvida Estás a dizer Eu acho que Claro É fedido É mais fedido Um produtor Que não tem tanta A visibilidade E a cena do Income Pode ser mais fedido Mas isso é aquela Discussão sempre clássica Porque é aquelas Que são sempre Bem Então e se Se estivesse a fazer Uma compilação De coisas Nas rimas Porque é que isso A gente já teve Esta discussão Entre nós Mas Na cena do Produça Parece que já está Tipo A coisa A cena de Ok Sou Produça O gajo não vai para a estrada Tens que pagar o beat Mas Nas rimas Ninguém cobra por rimar Estás a perceber? Já Já Para quê? Já Já Percebo Porque são horas de trabalho Qualquer das maneiras Eu também A mim pessoalmente Custa muito mais Escrever uma rima Estás a perceber? Perfeitamente Perfeitamente E normalmente é tipo Não Tu já és rapper Tu irás ver Guita Para ir nos palcos Eu estou aqui no quadro Por isso Não vai ser fedido Mas Fuck you É bem engraçado Essa cena Nós os dois Somos os dois Exatamente Então é tipo Percebo Perfeito Eu consigo ver o outro lado Eu sei o que é um lado E sei o que é o outro Eu consigo Perceber a cena Mas é engraçado Mas acho que acabamos Por estar numa posição Muito vantajosa Sem dúvida Não sei Consegui conciliar As duas cenas Eu estou a ver agora Uma cena Que é bem engraçada Que é Eu fiquei agora Sem sala Para trabalhar Estás a ver? Não estávamos ali no castreiro? Estava Estava Mas acabou o álbum Fiquei sem essa sala Portanto agora estou no Tenho só a minha casa Tenho um set up Mas não dá para fazer barulho Estou no prédio Mas é bem engraçado Tipo Esqueci-me do que é que ia dizer Não está a dizer De cena de produzir De cena de sermos produtores E cantores Rappers Quer dizer Estavas a dizer Que tínhamos essa cena em comum E depois de cesta Que era uma vantagem Sem dúvida Já sei Exatamente É que agora recentemente Foi a primeira vez Que eu fui gravado Por outra pessoa Até agora Eu tinha-me sempre Gravado a mim próprio Estás a ver? É bem engraçado Muda É bueda diferente O EP foi aqui Foi na Big Beat Não Gravei tudo no meu quarto Misturei aqui Trabalhava aqui Mas gravei tudo no meu quarto Ah ok ok Não sei o que ia dizer Como é que fiz Ainda sementei isso Muitas vezes Mas não Mas gravaste Moravas aonde na altura Moravas cá em Portugal Morava aqui Morava aqui No EP Gravei Sim Casa dos meus pais Montei uma tendinha De coisas De edredons Tuba Agora estava aqui A pensar uma cena Ninguém tinha pensado nisto Acho que já disse esta cena Que eu nunca Eu sinto Porque tem a ver com isso Estás a dizer De gravar-se E seres gravado Que eu nunca Eu sinto que nunca Consegui ser o mesmo A 300% Com outra pessoa Não 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 Vou dizer Eu em casa Os meus primeiros dois álbuns Consegui gravar Gravava-me a mim Sozinho Mas há um fator Que é não estás mesmo à vontade Em termos de volume E sabes que o teu avô A tua mãe está ali ao lado E não queres coisas São as rimas Ou o vizinho de baixo Está ali Em termos de volume Estás a ver Não estás à vontade Para ser livre Estás a ver Quando és gravado Por outra pessoa É que é a criatividade A cena é Em casa Sozinho Não estás à vontade De volume Mas estás à vontade Para ser maluco Se quiseres Piri-piu Piri-tiu Podes ser maluco Mas nos outros sítios Se for estivesse a gravar Por outro gajo Já não estás Podes ser maluco Em volume Podes ser Yeah, yeah Boa coisa Mas não podes Arriscar E aventuraste E fazer Estás a ver Nunca Eu nunca tive essa cena Estás a ver As duas coisas Best of both worlds Estás a ver O volume De poder fazer uma cena A gritar E estar sozinho Sem ser Não quer dizer Todas as pessoas Que eu trabalho Sinto-me à vontade Eu sou um gajo Que facilmente Fica à vontade Para gravar E ser o mesmo Mas assim Naquela de Seres crazy E tipo assim Boa tem calma Deixa-me ser crazy É diferente Estás sozinho Fazer a tua cena Do que estás com mais alguém Mas pronto Foi só uma parte Estava aqui só Porque agora Teste essa dica E é uma dica engraçada Tu gravaste a ti Eu acho que nesse caso Tinhas de ter um boy Que estivesse sempre contigo Tipo o Forty do Drake Teres um gajo Que está sempre E que ficas mais à vontade A sintonia Percebe-te logo Bada bem a tua cena E assim A nível de producers Produces assim De influências Algumas influências Eu acho que nunca consegui Suar minimamente Com as minhas influências Estás a ver Com as pessoas Que eu curtia mesmo Porque obviamente Tipo ao início Era mesmo Era Sam I Am Flying Lotus O Jay Dilla Era Ao início Era mesmo aquela cena De o Kiko não pode bater No grid Sim Sim Mas eu acho que nunca consegui Na prática Soar mesmo Como Nenhuma das minhas influências Estás a ver Sim Não Tu tens o teu estilo Sem dúvida Mas sim Um bocado mais por defeito Às vezes estava a tentar fazer Mas saia assim E Não sei Fora isso Claro que tens Os gigantes mesmo Estás a ver Do Dre ou Timbaland Do Pharrell São gajos que eu curto Boa e a sonoridade O Forty Do Dre Que eu acho que é Demasiado pouco discutido Estás a ver Na minha opinião É o único gajo Que está a fazer Tipo Dá muito tempo Para cá É o único gajo Que está a fazer Um caminho Que eu considero Que possivelmente Chegará a um nível Como um Dre Um Timbaland Esse tipo de gajo Mas isto também pode ser Da personalidade dele Imagina Tu tens o Metro Booming Que é aquele boy Que está nos clipes Que todos os sons Que ele grava Ele está lá É o Metro Booming A gente sabe quem Não mas agora Há aqui um ponto interessante Que agora está Fazer pensar Noutra cena Todos os grandes Nunca foram É quase tipo A minha cena É Será que Para seres grande Será que Consegues ser Esse grande O gigantesco O calendário Sem ser A ser exclusivo Porque o Ford Parece-me muito exclusivo Exclusivo do Drake Não há tipo assim Será que Essa grandeza Às vezes Também Pela cabeça Das pessoas Não se alcança Quando tu multiplicas A trabalhares Com vários artistas É uma boa dica Isso é tipo Aquela dica Do Messi Só jogou no Barça Então O Messi Fica no ar Fica no ar Mas essa é uma pergunta Qual é a dica dele Ele tem mesmo essa dica Não é de trofúming? Não, não, não Do Forty Do Forty Eu estou a falar do Forty É que o Forty está sempre Mais na sombra Mais na dele Não, não Mas estou a dizer Outros gajos que ele produziu Eu estou a dizer Outros gajos grandes Que ele produziu Eu estou a dizer Outros gajos grandes Do Canadá Antes Há tipo Alicia Keys É Há uma faixa Que eles fizeram Que o Drake E o Forty Fizeram para ela Que é Fireworks Não, esse é do álbum do Drake Não Não, um videoclip Black and White Já sei qual é o som Esse som que estás a cantar Eu acho que é esse Mas o Drake também estava metido Na produção disso? O Drake acho que escreveu Ah, ok Pelo menos o crédito Mas acho que é tipo o Fireworks Que é tipo aqueles sons Que imagina Era do Drake E depois Estás a ver? Sim, sim Mas um producer está no estúdio Estás com um songwriter Vendes a canção É Sabes? É um bocado Sim, sim, sim Não, mas não era só o Forty Estás a ver? Não era só o Forty Sim, eu não acho que seja só o Forty Agora Eu acho é que A qualidade do trabalho do gajo Que eu considero No game dos producers Bastante acima da do Drake No game dos MCs E acho que é demasiado pouco falado Estás a ver? Porque de facto tens Metro Boomin Mas eu acho que é a personalidade Eu acho que é a maneira dele mesmo Estás a ver? É a maneira dele É a maneira dele É a maneira dele Gastar mais para trás Mas o que eu estou a dizer é Metro Boomin Lex Luger O It Boy O It Boy ainda está Eu ponho um bocado acima Mais ou menos Não Estás a dormir Então ele fez uma dica agora Já a segunda parte está a fazer com o Don Kennedy Mas não tem o hype que ele tinha quando Sim, sim Quando fez o Niggas in Paris Claro Mas o que eu E daí para a frente É um artista que Um artista e outro E há por acaso o It Boy quase Prometia ser um próximo Kanye West E não chegou a essa cena De ser rapper Depois com a time do Gaj Que é cru do Gaj Ele chegou a fazer Eu ponho o Gaj Claro Põe o Gaj um bocadinho acima Destes outros que eu estava a dizer Mas há muitos producers Tipo Metro Boomin Que fizeram um ano Dois anos Mustard Ah mas o Mustard Tinha sempre a mesma fórmula Ele tinha que morrer mais cedo Mano mas Metro Boomin Eu já vi um set Um gajo qualquer na night A passar um set Só com os sons do Mustard E bem Fiquei mesmo tipo aí Sim sim Back to back cansa um bocado Claro É sempre a mesma fórmula Eu acho Sim tu tens de chegar a um ponto Tens de te reinventar Se tiveres sempre a mesma fórmula Até acho que por exemplo Até o Primo Tentou fazer isso uma beca Ao longo da sua carreira Estás a ver Sim sim Soares sempre a Primo Sim 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 Mas o Mustard Eu ouvia as cenas dele Me ia pensar Este boy passado uns tempos Vai desaparecer Desaparece Mas a cena dele Para mim foi A dica dele Para mim foi Boi da bem-vinda DigiMustard Sim sem dúvida Porque Fez subir uma beca Aos BPMs no clube Estava assim O gajo Depois veio Oh Já tinha saudade Estava assim Ei 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 Mas o Mustard Usou essa fórmula Se calhar em 20 ou 30 artistas Sim Sim Por isso é normal que ele Passados uns tempos Desaparecesse Mas é perfeitamente normal O Boomin é diferente Porque A sonoridade dele é sempre a mesma Mas Ele consegue se moldar ao artista E ainda tem outra cena Que é Ele é um producer Quando se juta A um rapper Esses rappers podem Ter acontecido sempre isso Sei lá Se calhar o mais recente Até foi o Tony and Savage Por exemplo Que até Trabalhar com o Metro Boomin Não era ninguém Percebo O Metro Boomin Não é muito modinho Por acaso As duas cenas do Future Aquilo é Como é que a cena É produzido por quem Aquilo É por vários gajos Por acaso Não sei Porque o primeiro Não bateu Parece-me tudo bem igual O segundo Já curti É um bocado mais acessível Mais Mas eu não consigo O primeiro é bem igual Sem dúvida O segundo Parece Bem Não O segundo Estás chilling Estás tipo Parece ter bem restos lá Não Não Exatamente Mas o segundo Está a bater mais Que ao primeiro Na minha opinião Porque o primeiro Está muito É isso que eu estou a dizer Esses boys Metro Boomin Mais vezes Parece-me muito Também Muito igual É isso É lixado Consumir Aquilo É lixado Mas Outra dica Também te queria Perguntar Por acaso Foste Não é perguntar Conversar Mas Foste Também dos poucos Bacanas Que um gajo Fez a dica Também do Caravana De Bossissi De rimares Do beat Porra E mataste mesmo Adorei mesmo O que fizeste ali Mesmo Mataste E a cena É Tu não tens muito hábito De fazer isso Foi não De pegar em Estou aqui A ver se me lembro De mais de algumas vezes Pegares em instrumentais Que não são Não Fiz um bocadinho ao início E nunca lancei nada É Não Não sei Para mim Eu curto bem da cena Da liberdade Desde que construí a canção Claro Mas adicionando E é bem limitado Então porquê que fizeste Uma exceção Quase Tu disseste Ninguém fazia É verdade É verdade Não gosto de eu fazer Sim senhor Não a minha dica era essa Você tiveram um boi de a poucos Sim Nesse aspecto Não 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 tem Não sei Estava com um feeling Também aquilo Um grande beat Curti mesmo boi Já tinha dito Até Curti mesmo boi Do beat A maneira como aquilo Sou old school Mas está hoje em dia Sim 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 E já Já Eu não faço é muito Esse BPMs Esse tipo de beat Portanto até deu pica Já Mas já Por acaso É uma cena Que eu quase não Tu vais até onde? Nos BPMs? Não é tanto uma questão De BPMs Eu disse BPMs Mas é mais Do groove Já Um bebe Eu tenho Quer dizer Há o Porto Scali No meu EP Sim porque não é BPMs Claro Já Tu tens todos os BPMs É mais o balanço A minha dica é um bocado Tipo Se A minha dica É da vez É Mano Se na introdução Do meu som Tu já sabes O que é que vem aí Eu já perdi o jogo Estás a ver? Eu jogo Tipo Para tu não Estás à espera Do que é que vai acontecer Estás a ver? E não sei Desde o início Quando comecei a fazer música Pensei logo Que o BPM era uma cena Que toda a gente estava a fazer Portanto eu não ia fazer Agora se calhar Vai ser a dica fresh Se calhar tem que mandar Um álbum mesmo Claro E pelo caso Estava a falar Uma cena Que eu também Eu senti isso No bom sentido Obviamente De Uma das cenas Que eu adorei No álbum No último álbum Do Dr. Dre Foram As soluções Que ele apresentou Na sequenciação Da cena E o teu último single Tem esse tipo De soluções Que é esse tipo De cenas Que surpreende É um bocado Teve o que estás a dizer Surpreender Não estás à espera E as soluções E esse vídeo Eu fiz mesmo Quando ouvi esse álbum Estás a ver? É mesmo claramente Não sei qual das duas Há duas Há a do Kendrick E há a do Eminem Sim, sim, sim E esse vídeo Vem mesmo dessas duas Sim, sim Até mesmo A voz Podia ser um bocado Uma referência Essa cena O tremulo Sim, sim Do efeito Mas não tem só isso Mesmo As cenas As cenas todas E a mudança E quando entra o cinto Está Uma grande viagem Tem um gajo Um gajo na altura Que era É um gajo Que fez um clipe Para a Lady Gaga Ele faz vídeos Mas depois Mas ele é músico Tem um espetáculo Bé da Grande Mano Tem um som Que é o Run Boy Run Não sei se algum De vocês Está a ver Não Não, não estou a ver quem é O Kendrick Lamar Tem um som Do Section 8 E que tem um vídeo Com os lobos Lembras-te desse vídeo? Lembro-me do vídeo Já E esse clipe É originalmente Desse gajo Ou seja E o sample Da música também Mas tu estás a dizer o quê? O sample da música? Estou a dizer o gajo Estou-me a tentar lembrar Do nome do artista O som do Kendrick também É o Já, não interessa Não interessa Mas o que é que tu queres dizer com isso? Não estou a perceber O gajo Esse artista Que eu estava a ouvir na altura O gajo no live dele Usa uma cena Que são taiko drums Que é o tambor japonês Ah O pé da grande Ah E eu usei samples disso E o Fred O Fred Espera aí Acho que o Fred Falou-me dessa cena Mano De o gajo O mesmo crazy Está ali Pum, pum Já, já, já Ou eu próprio Envia essa cena Mas eu já sei O que estás a referir O Pagar as Contas Tem samples desses drums Estás a ver? Sim, sim, sim Foi E há Por acaso É um beat que eu gosto bem Gostei bem Já tinha o A intro E o refrão Antes de lançar o EP Já tinha Aliás, eu toquei isso aí Nesse dia Lembro-me Sim, sim, sim A hipoppeople E tinha pensado originalmente Era para o Prof Jam E para o Papião E há Depois o Não sei O Prof não estava Não estava a escrever Ou não O que estás a ver? Como ele também estava lá em Londres Estava a ser complicado Chegou uma altura em que Estava aí o G-Sun Rimou na cena Matou-me a cena Incrível Adorei Adorei a cena do gajo Adorei Tens apresentado esse som Como sendo o Prof Jam e Papi Na convidada Estavas tu E disseram Ah, um som Os três E depois Ouviu pagar as contas Com o G-Sun Achei bem engraçado Mas o Prof Jam não entra Não, ele não escreveu Ah, sim Aquelas dicas que acontecem Claro, claro Acontece Normal, normal E é bem engraçado Que eu achei bem piada Tipo, à discussão Porque eu nunca tinha Nunca tinha criado Nenhum tipo de discussão Do género De quem é que matou quem Isso nunca tinha acontecido No meu YouTube Achei bem engraçada A cena do livro Porquê que não? Porque era só faixas minhas Pois Tu não fazes pensar O segundo verso Matou o teu primeiro Não, é isso Não, mas não É uma novidade para ti Mas isso Qualquer som Que um gajo faça Com mais do que um rapper Vai sempre ver isso Não estava mesmo à espera Não estava mesmo à espera Sendo três partes Bem diferentes As três partes do som Eu considero que aquele som Tem três partes Sim, sim, sim Os três feats Pai, é assim A partida Mas falámos disso No podcast anterior Pá, que é a cena É um prazer Tu teres um bacano Arrebentar No teu álbum Tipo, um bacano Ou dois Ou três Pai, e a minha dica Era, tipo, mano Eu nunca escrevi Um verso Tipo, para o som Estás a ver Eu não considero que haja lá Um verso de rap meu Estás a ver Eu fiz uma introdução Quis fazer pela primeira vez Na história do Rap Tuga Uma metade de verso Que era um quote Do Morica Estás a ver Onde ele está a dizer Para mim Uma das cenas mais importantes Do som Apesar de que eu sinto Que às vezes As pessoas ainda não apanharam bem Essa parte E é ótimo vir ao TV É o Morica a dizer Quando tu vais ao supermercado A guita que tu gastas Tu não gastas guita Tu gastas o tempo Que tu gastaste Para ganhares essa guita Portanto, é o teu tempo de vida É a única cena Que tu não recuperas Estás a ver? Já, já Estava-te a dizer Isso para mim é um dos pontos Mais importantes E eu não escrevi Oito barras Para dizer isso No meio do som Estás a ver E vi isso Como uma cena Lindo Estás a ver As pessoas foram dizer Que me mataram Como a verso está podre Não sei o que É engraçado Não, a outra verso está podre Não, não, não Mas senti Senti tipo Senti, bué Tipo Que no meio do conflito As pessoas vão Tipo A mensagem vai entrar Estás a ver Eu acima de tudo E como começámos Por falar sobre Sobre como é que eu me definia Eu defino-me bem Como uma pessoa Que gosta de fazer Aquilo que faz E o meu objetivo É estar sempre A fazer cenas Que eu gosto E aí Eu sinto Era essa a mensagem Que eu queria me meter Nas pessoas Estás a ver Que viver para pagar as contas É um caminho Que Não sei Que os nossos pais Todos viveram Estás a ver O meu pai Pelo menos na minha casa Eu senti bué Isso ao longo da vida Do gajo Ao longo da minha vida Pagar a casa Pagar o carro Essa dica De não Pessoal chegar a casa Sem entusiasmo Eu chego a casa Estava a fazer um beat O Beethoven Deu um beat E eu estive a rimar Fizemos uma Estás a ver? E eu adoro sentir essa cena E quero sentir essa cena Para o resto da minha vida Estás a ver? E eu quero influenciar as pessoas Para fazer isso Seja de que maneira for Percebes? Acho que essa é mais Mais do que ré Para isso Percebes? É nesse sentido E é o que eu estou a te dizer Tens uma grande track Tipo no teu disco Com a mensagem E o conceito Tu os conheces Exatamente É isso que eu estou a dizer E é Agora imagina Que fosse o contrário Ah bicho Conheces esses dois gajos Bem podres Não mas a cena é tipo Se houver um Que preferiu aquele Preferiu outro Preferiu outro Isso está a se ver Acho que não tens que Levar isso a peito Tens muito mais participação Na altura foi tipo Apanhou-me de surpresa Nunca tinha sentido E fiquei tipo Só se disserem tipo Ah que é podre Dizes podre Podre uma merda Tu é que não percebeste bem O que é que não has de estar ali a dizer Isto é até uma canção E se quiseres Que eu prove Que eu rimo Vai ouvir o Caravana Vai vir aquele outro som Que também tem Não é fome É o Comida Comida Se está aí Que também estás a rimar Com uma caraça Se tem dúvidas Vai ouvir aí Pagar as contas Também é uma cena Em que eu Quando comecei a produzir Estava a pensar Se ia fazer Álbum de produtor Tipo Pôr boi MCs Ou se eu ia estar Predominantemente No álbum E pagar as contas É uma que cai mais Para o lado Eu queria boi Ouvir o Papi Naquele estilo Queria boi Ouvir o G-Sun Naquele beat Bora Claro E a mesma cena Quando tu olhas Para a tracklist Do álbum Será que foi Eu que entendi mal Mas o pagar as contas Do som anterior Está relacionado Com o pagar as contas É tipo O intervalo É o do fumaça É o tal do fumaça E o álbum em si Tem algum conceito Agora quando é a cena A cena mágica De às vezes Porque a cena é assim Isto é Às vezes é um truque de magia Que é E um gajo vai expor aqui Alguns truques de magia Que existem Que é Às vezes as cenas São gravadas Algumas delas São gravadas Aleatoriamente Não quer dizer Que tu pensaste O conceito todo Xpto Mas quando chega a hora Do tracklist E a ordem das coisas Até quase fica assim Hum Isto até está Engraçado Isto quase que Queria ter que contar Aqui uma historiezinha Começa assim Agora esta é a fase Que coisa Tu achas que ligeiramente Na tua Mesmo que seja Só na tua interpretação Sim, sim Não foi intencional Na minha interpretação A cena que eu vejo É um É um nascimento Há a minha mãe E o meu pai Há eu a nascer E há um crescimento Estás a ver E eu estava a dizer ao Moura Por acaso Na viagem Que eu sou um gajo Beberrente Nas músicas Estás a ver O boé das minhas músicas São birras Se fossem feitas Por uma criança Estás a ver Pagar as contas É tipo Que é charme Estás a ver É tipo Deitar cabo afora Tipo Pai eu estou cansado E vou Tipo Já E aí Então é o boé Tipo esse É o meu crescimento Acho que fala O boé sobre O que é que eu senti Durante a minha adolescência Até chegar aqui Estás a ver Este é o teu Terceiro trabalho Certo Ou o segundo É o segundo Pensava que já havia É o segundo É o segundo Mas tu tinhas a ideia De lançar Tipo a segunda parte Pensava que já tinhas Feito dois EP Não Eu era para lançar A segunda parte de EP Ah Nunca cheguei a lançar Depois passei algo Então na realidade É óbvio Que este aqui É o disco Que tu sentes Que é aquele teu disco Que veste a tua vida toda Ou achas que ainda não é Acho que podia também Fazer um completamente Diferente Que era a minha vida toda Também Mas sim Este é o O álbum Mas sim Mas também Não mas eu pessoalmente O meu terceiro álbum É esse álbum Não é o primeiro Praticamente É o álbum Que é tipo O álbum Da minha vida toda O primeiro e o segundo Não é São tipo Os sons que um gajo Estava a fazer O terceiro É mesmo aquele Que é como se fosse O verdadeiro Primeiro Nosso aspecto O álbum Que tiveste a vida toda Para o fim Tipo o Good Kid Made City Do Kendrick Sim Sim Por exemplo Que tem o Sex Cheney Antes E outras mix tapes E por isso é Que eu estou a fazer Essa pergunta E às vezes Não quer dizer Que não é preciso Que tenhas estado Uma vida inteira A fazê-lo Mas que tu sentes Eu estava só na dúvida Na resposta Porque por exemplo A Cristalina É uma canção Que eu não sei Se vou voltar a fazer Percebes Acho que é um momento Boé verdadeiro Meu Comigo Estás a ver Que não sei Percebes Que estaria nesse álbum Da vida toda Também E é o único som Do teu primeiro projeto Que é cantado Sim Há uns refõezinhos Também Mas é o único som Mas tipo Neste álbum Cantaste mais Vai ter mais Sim E tu Misturas É que misturaste As tuas músicas todas Já Às vezes podias ter É um bocado difícil Abdicares disso Mas podia ter sido Aquela cena É pá Deixa também dar aqui Outra pessoa Para vir com Ouvir com outros ouvidos E também poder trazer Um input Estás a ver Eu estive a pensar Sobre isso Estás a ver Mas por um lado É bem complicado Encontrar uma pessoa Ou que seja Memo de confiança Estás a ver Ter o dinheiro Para lhe pagar Pois e Mas tu também Depois está A cena Tu também a misturar Tens a dica De ao mesmo tempo Fazes tipo arranjos E não sei o que Eu lembro-me Foi nisso Na altura Do espelho A boa da gente Nunca ouviu Eu digo sempre Bem Se alguém Se alguém Se alguém ouvisse A primeira versão Do som E o som Como ficou Depois da mistura Porque é tipo Ah o som O som foi gravado Gravámos o som Depois tu quando misturaste De repente o som já Suava totalmente diferente Já era outra vibe Estás a ver E isso é uma cena Que viu-se Que tu cometeeste Na mistura Se calhar se fosse Outro gajo A misturar Para além do beat Nem já estava feito Se calhar ia suar Igualzinho ao beat É bem importante Sim E tens um gajo Que se calhar Pronto Se metesse um gajo Para misturar o teu álbum Não ia meter Ser acho que Sei lá Tu meteste depois Acho que podia perder Um bocado da minha estética Porque a minha estética Também tem a ver Com a mistura Eu acho Eu acho que misturo Um bocado melhor Do que produzo Até Mas o Mas sim Acho que todos os pontos Do processo Têm bem essa cena Mano Estás a ver Quando tu meteste o verso Mano Estás a ver Nós estamos aqui Eu lembro-me perfeitamente Dessa noite Mano Estás a ver Se pensares nisso Eu não tenho assim Tantas memórias Memo Concretas Concretas Estás a ver Mas memórias A fazer música É o que eu tenho mais Lembro-me perfeitamente Estavas ali aos gritos E deixaste aqui E não foi a primeira versão E digo-te mais Vou-te dar uma cena Memo inside Memo inside Que é Eu estava numa cena Que era Eu achava que a música Estava o bad effect Estás a ver E eu estava tipo Eu sou assim Se tu não tivesse Um verso fat Eu ia-te dizer Mano Não podes Aquele verso Não é o primeiro Não sei se tu te lembras Não Aquele verso É o primeiro Tu mostraste Depois os outros Este gajo Veio com três versos Diferentes Escrevi três Deixa eu mostrar-te O terceiro Primeiro Mostra lá o segundo Primeiro Pumba Rebenta a faixa Também a terceira Estavas a dizer A música já estava Praticamente feita Tem ali o buraquinho Falta aqui uma cena E então Mas o que eu estava A te dizer É que Eu estava com essa cena Eu estava com essa cena De pá Estava completamente na vibe Bora todos fazer música Fazer o melhor Que nós conseguimos Mas estava também tipo Pá Se não tiver fat Eu vou lhe dizer Que não está fat Estás a ver Tipo Eu para mim É essencial Essa cena de honestidade Estás a ver E antes disso Eu tive uma discussão Com um amigo meu Sobre se eu devia Ou não Dizer isso Percebes É uma cena Que Ou se É amigo Tu és amigo do NBC Estás a ver Não me devo meter A pata aí Estás a ver E eu dessa discussão Foi uma cena Tão tipo Intensa para mim Estás a ver Que eu escrevia A Cristalina Estás a ver E foi sobre isso A Cristalina É sobre dizer a verdade Ou não Estás a ver Boé pessoas Levam como uma canção De amor Estás a ver Mas é É sobre isso Ah Tomas Tu és boé sim Imagina Tu a produzir Para outras pessoas És mais picky Do que contigo Ou é igual É até a mesma importância Eu acho que é igual Estás a dizer Nessa cena Ter a dúvida Tipo Fónico Será que vou deixar O gajo gravar Tipo Não Vou sempre deixar O gajo gravar Estás a ver Mas por exemplo Com o NBC O processo Eu não tive aí O processo todo Mas tipo As cenas todas Tu tiveste lá Foi sempre uma dica De tu dizeres A 100% Não calma Faz assim Ou tipo Deixaste Faz a tua dica Mas há aqui Uma dica weco Porquê que tu puseste Essa hipótese Sequer Na cabeça De 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 Mano Pela canção Mano Estás a ver Pela música Estás a ver A discussão Era exatamente A questão Não Porque é Uma cena Estou a perceber Eu tinha ali um grande sonho, eu considerava aquilo o beat que eu estive a tentar fazer há dois anos e cheguei lá, achava que o NBC estava mega forte ali, e já não ouvia que o Scrub rimar há algum tempo. Agora voltou à tua cena, o slow assim, eu queria ter aqui outro MC, eu queria ter aqui outro MC, não sei se a Scrub vai matar. Mas a Scrub matou bem. Mas olha, eu entro no estúdio, eu nem sequer tinha vindo aqui se eu não acreditasse que tu eras capaz de fazer isso, e eu sou teu fã, desculpa. Não, mas a cena real é mesmo essa, eu sou um... Eu vejo a ficha de poder dizer isto porque o gajo matou a track, eu já não... Não, mas a minha questão, agora já percebi melhor, porque a minha questão até às vezes é isso, eu por exemplo, até para ser sincera, eu agora até estou em vias de uma situação similar, de convidar, mas é uma cena diferente, é uma pessoa para fazer uma certa cena específica para um refrão, e pode ser... Vai ser um bocado assim, sem grande compromisso, vamos ver se isto resulta, estás a ver? Mas aqui, neste caso, às vezes é uma cena diferente, e nem tem a ver, o ego é sempre igual para todos os lados. A cena é que, aquilo que eu procuro dessa pessoa, sei que é uma cena que pode-se construir de vibe, e que não dá muito trabalho. Escrever uma rima dá um bocado mais trabalho, não é? Tipo, agora é uma cena de vibe, ou só para dizeres uma palavra, ou um refrãozinho, coisa pequena, dá um bocadinho menos trabalho, é uma vibe, uma questão de estarmos ali a coisa. Mas é para ver realmente se essa coisa fica bem, e é isso que também estás a dizer. Mas é isso que ainda não é possível, é sério, a tua questão era, se a música já está fixe, será que um rap, seja de quem for, vai fazer alguma coisa, vai ajudar a música? Ou é tipo o Scratch em concreto? A tua cena era tipo, boy, a cena está fixe, não precisa de rap. Ou não, era tipo, não, eu quero um rap. Nem me lembro especificamente se era um ou se era outro. Só me lembro é que eu tinha metido bueda horas naquilo, estávamos todos bueda contentes com aquilo, estás a ver? E o Scratch ia rimar, tu nunca tinhas rimado naquele BPM, eu acho, estás a ver? Mas a minha única questão nem é falta de, atenção, e isto é importante, porque nem é falta de acreditar ou não acreditasse ou não acreditasse, nem sequer te devia vir gravar, percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. A minha questão era, nesta discussão específica de, se não fosse FED, se eu deveria dizer ou não, estás a ver? Sendo vocês amigos de longa data, mano, estás a ver? Tipo, nessa cena toda... Porque a cena tem... E esse meu amigo estava-me a dizer que não, estás a ver? Que eu não devia dizer, estás a ver? Tipo, achas que o NBC vai tirar o amigo dele da faixa só porque tu estás a... Percebes? Tem. E foi isso, e foi... Percebes? Esta discussão é bué... Quem é este amigo? Estás a ver? Não, mas eu... Para mim, a minha cena é só... É só simples. Eu curto de fazer música, gosto bué de fazer música, estás a ver? Eu acho que quando deixamos de dizer a verdade uns aos outros sobre, pá, tá bom, tá mal, não gosto... A opinião. Estás a ver? A opinião verdadeira. Deixamos de conseguir fazer boa música. A cena deixa de passar para lá porque depois... Não sei. O beat estava bom, a rima não estava fixa, ou não... Tiveste problemas em dizer... Eu acho que o estúdio é um lugar de... Um sítio de verdade, estás a ver? De... Não sei. Não é como lá fora, mano. Não sei. Acho que a cena também... Isto também tem a ver com o profeccionismo. Que é tipo... Se tu já tens uma ideia final da cena, podes ficar naquela... Será que aquilo vai ficar assim? Pode estragar? E não sei o que. E se calhar... Se calhar há mais dois possicados. Quando o other people participa... Se o não está muito fat, o people também acho que não diz assim... Tipo... A tua sexta não está muito fat. É tipo... Está-se bem. Deixa-te rodir o gajo. Faço eu a minha dica. Está-se bem? E acho que falta um bocado essa cena também de... Mesmo muito com pouca canções. Estás a ver? Mesmo tipo o refrão que não ficou tão fixe dizer assim... Estás a ver um álbum de Kanye West. A maneira como é feito. Mil pessoas puseram lá rimas. Estás a ver? De certeza que havia uma rima do Kendrick em 6 sons e que nenhum deles... Foi um só. Para o álbum. Estás a ver? E a cena vai melhorando à medida que tu vais fazendo tentativas e tentativas e... Sim, sim. E vais alterando o bicho até ele chegar à cena. É fixe ter esse álbum. Claro que há cenas que saem muito mais fat show à primeira. Não é tipo... Não, mas eu acho que realmente é... Há um processo... Claro que acho que deve sempre dizer a verdade. Acho que às vezes pode ser uma coisa... Como é que é dizer? Há ali um momento ou outro que me está a fazer confusão. Muda aqui esta cena. Ou não está na batata. Pronto. Ajudar a construir o verso a ficar mais flawless. Claro. E às vezes depois pode haver isso. Que é tipo pá... Ok, está tudo na batata. O boy está com um grande feeling. Mas as barras em si... É pá... Se cá não estão à expectativa que tu querias. Tipo de rewind e... Aí este boy... Eu queria mesmo que matasse a cena. Estás a ver? E realmente às vezes é isso. Eu acho que... Sou gajo mais de... Pá... Faz-me uma boa confusão. É tipo... Se não está no ponto certo. Ou a vibe... Alguma coisa ali não está bem. O conteúdo em si... Para ser honesto... Não sou gajo de dizer assim... Escreve lá uma cena melhor que isto. Por acaso não sou... Se tiver lá tudo na batata. Sim, sim, sim. O feeling que está lá. E a voz está a ser usada como instrumento. E está com muita fé. Já, já, já. Está-se bem, Bi. A mim também nunca... Porque um gajo pensa assim... Foda-me, Bi. Estão a curtir esses boys que estão mumbling. E o caralho... E agora está a vir com o boy... Tipo... Qual é a dica, Bi? Faz que ia estar tão baixa, Bi. Tipo... Acho que é um bocado... Não, isto agora... Agora aqui foi um bocado parvo. Mas a dica que eu estou a dizer é... Porque eu também pessoalmente... Eu curto rap também que às vezes... O boy pode não estar a ser super deep. Ou super malabarista das rimas. Mas está eficiente. Está eficaz. Senta a vibe do boy. Está ali. Five Dog. Está a rimar a sua rima. Está ali. Que as boys... É assim... Nem todo o gajo precisa estar a matar a track. Aos mil bocados. Sim, sim. Eu se calhar sou um bocado mais esquisito nessas cenas. Estás a ver? Mas curto... Por acaso... Estás a ver? Nunca me aconteceu. A ver na prática um gajo que deu um verso e que eu... Eia mano, não. Sai daqui. Tipo... Nunca me aconteceu minimamente. Estás a ver? Tanto que... Olha o G-Sun e o Papi... Foram versos bueda rápidos deles darem. Estás a ver? A única dica que me lembro de trabalharmos foi tipo... Dicção. Estás a ver? Tipo... Olha não se está a perceber aqui. Bora experimentar mais um take. Banhar aqui a cena. Não. Mas também acontece que... Que... Para já o álbum é teu. Né? E depois és produtor. És misturas. Não sei o que. Tipo é uma cena que tu tens que... Como estava a acontecer no do NBC. Acho eu. Estás a ver? Sim. Não, mas ao início também a cena deles estavam... Não foi a cena final. Mas a cena ao início era bué. Quase um álbum em conjunto. Estás a ver? Da forma quase como ele está com o Gui e não sei o que. Aquilo foi tipo uma parceria. O som... Quando eu vim aí no estúdio não... A cena não foi tipo... Já. Este é um som do NBC. Foi mesmo tipo uma cena que vocês criaram juntos. Bó. E falta aqui tipo uma cereja. O som está fat. Rewind. Ouvimos dez vezes. Tivemos quatro vezes juntos. Boda vezes. Para meter ali. Para os dois estarem contentes. Para os três estarmos contentes. Outra cena. A capa já foi divulgada. Já. 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 Estou a dormir bem. Podes revelar a tua interpretação da capa? Já. É simples. A capa... Quando falámos disso. Já. A capa é uma cena que... Era a única coisa que encaixava com o álbum todo. Estás a ver? Porque eu tenho uma cena um bocado bipolar de ir a... A... Boé da Polos. Bipolar de ir a Boé da Polos. Dicas. Isso. Depois ficou para o álbum. É. E uma cena que é engraçada... Tu não... Tu não tens nenhum tema em inglês, né? Tipo... Não. Não. Mas tipo... O título do álbum ser em inglês... Já, já, já. E não é só o álbum, boi. O quê? O EP também. O EP também, boi. Os projetos têm... Os projetos têm nome em inglês. Mas... É tipo... Por alguma razão. Eu tinha pensado nisso. Eu tinha pensado nisso. Eu tinha pensado nisso. E o nome também. E o nome também. O nome também. O nome não conta. O nome temos todos, vai. Tomas. Ou não. Valério. Não. Temos todos que estamos aqui. Sim, sim, sim. Não, mano. Foi... It is what it is. É, é, é. Mas tu não sou em inglês, não? Não, não tem. Não, não. Não. O... Já, não sei. Olha, o nome do álbum vem de um livro que se chama The Art of Slowing Down. Isso é artes marciais? Não. É um gajo que treina atletas tipo de alta competição. Principalmente o pessoal que corre. E o gajo é bem interessante que ele fala que nos treinos do gajo é normal tu vês esses estes gajos tipo de costas no chão a mexerem sem câmara lenta. Para sentirem tipo cada um dos músculos deles, estás a ver? Para conhecerem o corpo a um ponto em que quando eles estão a correr é só uma intenção, estás a ver? É uma cena... Já, e que têm de se conhecer porque a questão do gajo é que se tu corres mal e corres muitas vezes tu vais treinar muito os erros que estás a cometer. E só vais, pronto, melhorar uma beca, estás a ver? E que o melhoramento acontece muito mais dessa maneira que é a tática do gajo, nesse sentido. E então foi daí que veio o título. Assim que vi o livro, achei logo que era a cena, estás a ver? Achei logo que era a cena. Sim, e como o título já... Olha, os colegas estavam ali a perguntar uma ou duas vezes acerca de participação. Estás mais? Há mais uma. Não, eu até não perguntei assim porque ele já tinha dito que não queria revelar. Mas espera aí, na tracklist já... A tracklist já não está lá a dizer as partidas? Já, só tens mais uma, acho eu. Há mais uma surprise. Já. Onde é que eu já vi isso? Já houve algum sítio que se foi... Está a tracklist cá para fora, mas pode não ser a final. Não, mas não sei se foi numa entrevista que tu já tinhas falado nisso. Não, não. Não? Não, 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 não. Não, sério. Eu vou dar dicas. Nós temos o We Got The News. Não, havia o Dissan no Papião, mas havia só mais um. Não, não. Não é só mais um, é só mais um. Ah, só mais um? Já. Agora não me lembro da que... E não foi tracklist. Quem é que achas que é, boy? Pretty Boy Johnson. Pretty Boy Johnson. Aham. Sou mais um, boy. Não, não. Pá, não. Não, não. Tá aqui, vi. Sou eu, vi. Não vamos revelar. Sou eu, vi. És tu? Ele está a dizer não vamos revelar? Eu sei-me. Não contes, não contes. Ei, boy. Já vejo os outros sites, boy. O herdeiro. Vai ser uma notícia amanhã. Já, vi. Já, não queres revelar, não é? Não, portanto, está-se bem. O herdeiro. Vimos falar sobre isso. Hã? Vimos falar sobre o herdeiro. Vimos falar sobre o herdeiro. Queres falar sobre... Não, mas e se vamos entrar ainda onde... Vamos ver o que é que queres falar. Já, já, já. Não, mas de uma maneira tranquila. Não, mas fala, fala, mano. Já, olha, o que eu achei, por acaso, ainda não conversei pessoalmente com nenhum deles, do People que escreveu isso e curtia, mas... Achei que... A partir assim, herdeiros de sempre daquilo são todos os portugueses. Estás a ver? É a cultura portuguesa. São todos nós. Estás a ver? Tu és herdeiro... Percebes? Acho que é bem... Chamar uma pessoa herdeiro de sempre daquilo é... Não me parece correto. A partir daí... O que eu achei bem interessante é que eu sempre disse em conversa com amigos meus que, para mim, e isto tem a ver com as minhas ambições, estás a ver? Eu acho que se eu acabar na minha carreira, no teu nível, ou no nível onde tu acabas a tua carreira, perdi. Perdi o jogo, estás a ver? Porque, claramente, tipo, tu chegaste a um patamar onde nunca ninguém tinha chegado. Foi isso que tu fizeste. Estás a ver? O meu objetivo é fazer uma cena pelo menos equivalente, mas a partir do patamar onde tu nos deixaste a nós. Percebes? É. Não sei. Nesse sentido vejo bem o meu próximo álbum a seguir a este como uma cena que eu quero fazer para o mundo inteiro. Estás a ver? É. Não, mas isso nem é preciso. Um gajo está no panorama. Está tudo aquilo que um gajo bebe, mano. A questão aqui é a comparação, né? E a cena do quê? Do produtor rapper? É uma comparação de marcado. É a única coisa. Um gajo que faz beats e um gajo que também usa a voz, mano. Ele usa a voz de formas que um gajo nem usa, mano. De cantar, assim, mais de modo. Tipo, pá, acho que não tem nada a ver, mano. Mas, de certa forma, tipo... Agora, deixe-me só perguntar uma cena. Há bué... Há bué... Não é só esse blog ou não sei o quê, mas há bué das vezes quando surge, assim, uma cena tipo bué da interessante ou uma cena que está com boa expectativa. Na cena do hip-hop, há aquela cena bué fácil de dizer, tipo, ou herdeiro, ou sucessor, ou não sei o quê, tipo, disse-me daqui. Isso, tipo, para além dele ter a visão dele, ou de eu poder ter a mim e não sei o quê, tipo, para ti, achas que isso é uma cena wack para ti? Tipo... Tipo, imagina, quase aquela cena tipo... Não, mas ainda estou aqui. A carreira não acabou. Também tem essa dica. O sucessor disse-me daqui. Mas o sucessor, como é? A gente ainda está ativo. Também tem essa dica. Também tem essa dica. O herdeiro de sempre daqui, tipo, sempre daqui já é avô, já não... Epá, é embaraçoso para sempre pôr aos dois lados. É fatela para os dois lados. E... Ele veio bem dar hate de fãs de sempre. Como eu, se calhar, teria ido lá dar hate se fosse dado assim. Epá, eu acho que esse tipo de comparações não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Porque... Nem ligas ou... E eu acho que... Como é que é dizer? Se fosse tipo... Como é que é dizer? E se fossemos... Como é que é dizer? Se fosse... Se fossem gajos boés semelhantes, eu acho que até nem fariam essa comparação. Estás a saber o que eu estou a dizer? Porque aí era tipo... É tão falado que são parecidos... Por exemplo, o... Dizem, não sei o quê, por exemplo, que o Peruca tem um estilo um bocado parecido com o Dillaz. Sim. Não é? Não se fala disso? Sim, 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 sim. Estás a perceber? Se dissesse isso assim já ia soar mais... Porque é... Mas não diriam. Por quê? Porque é muito... Ia soar ainda mais insultuoso, acho eu. Porque é... Porque há uma ligação óbvia de estilo... De como usar a forma como usam a voz, por exemplo. É normal, não é? É normal, não é? E aqui não tem nada a ver a não ser... Um gajo que faz... Acho que é a única cena, não é? É, é. Mas... Mas pronto, é pá... É a única cena que é uma cena também que existe boé, já. A cena, realmente, eu acho que o pessoal tenta fazer boas cenas... Pá... Algumas delas são bem-vindas, podem ser interessantes, mas umas caem ao lado e é às vezes para causar realmente este tipo de discussão que estamos aqui a perder, a gastar tempo com isso. Eu acho que o propósito é esse, mas se tivesse um fundamento que realmente fizesse uma discussão... Como é que é dizer? Que tivesse algum sentido. Um debate. O que é que achas? É pá, eu acho uma beca. Eu não acho. Mas ninguém a acha. Estás a ver? É que se houvesse alguma coisa... Qual é a dica? Estás a ver? Estás a ver? A dica é cada um ter a sua identidade... E pá, e pessoas com sucesso, tipo... Não é o que há mais, mas há muitas, não é? Tipo... Que fizeram música que gostaram e conseguiram... E tu, neste caso, ainda estás a batalhar nesse sonho, tipo... Eu estou a manter esse sonho que eu batalhei, não é? A lutar por isso também, todos os dias, não é? Isso até fazia sentido se fosse uma cena tipo numa competição. Tipo, és o campeão de uma cena, estás a ver? Tipo, o gajo Sandbolt, estás a ver? O gajo que está a arrasar e é o Federer no ténis, estás a ver? Quer dizer que este gajo aqui vai ser o próximo, estás a ver? Mas tipo, na música não é essa cena de competição. Há boas da gajo... Tipo, não és o único MC em Portugal. Se fosse o único MC em Portugal... É tipo, este gajo vai ser o herdeiro, porque só há um... Mas na cena... Há boas, tipo... Qual é a cena? Mas pronto. A dica é... Se for o próprio artista... Lembro-me, quando o Stripe Conquest de Love Movement fizeram o seu último disco, sem contar com este depois foi o comeback, o Q-Tip fez uma música com o Slum Village em que diz mesmo I'm gonna leave it to the ends of the slum now. É tipo, está a passar a tocha e mesmo assim a cena... Rockefeller! É o próprio boy que está a dar a dica, estás a ver? É tipo... Ah! Vou dizer agora... Mas se não vem... Não está a vir ninguém... Salvo essas exceções, o resto é tudo um bocado embaraçoso. Seja... Seja dicas... Eu pessoalmente... Seja prémios, boy... Para que é que eu vou estar-me a competir com alguém? Estar sentado numa cena, boy... Ninguém é melhor do que eu, não sou melhor do que ninguém. Seja cenas banais, boy... Eu até cenas banais que às vezes vejo a cena no Facebook... Antena 3! Hoje! Votem! 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 Não me metam nesse spot! O gajo vai ver a conversa... Ok! Alguns estão lá para mim... Perlão! Mas deem love também o meu boy! Está fed! É uma posição embaraçosa! Não me metas agora aqui nessa cena... Quem queres ver a seguir? Quem vai para os Leões? Quem é que vai para o Julio César à balsa? O outro morre... E o outro vai para a Liga... Não bi! Um gajo não quer deixar um gajo viver... Não quer deixar um gajo viver... Não nos obriguem as pessoas a seguir... Não obriguem as pessoas a fazerem... Pá! Comparações que não têm nada a ver... Tipo... Um gajo está aqui... Está a belir, super fortíssimo... Slow Jay está aí... D'Arto... Slow and Down... Grande álbum... E é um... Bem... E eu como estás a dizer... Bem... A minha... Eu tenho o prazer de dizer... Está ali na secção de hip-hop... O Slow Jay nem está na mesma secção que eu... Como é que... O Slow Jay está ali na outra cena... Bem... O próprio homem se sentitula disso... Que está na outra secção... É... É um bocado por aí... Porque é que não... Porque aí também é... Estarem outra vez a fechar numa caixinha... Porque se tu próprio... Claro... Nem queres estar muito nessa cena... E eu sou esse gajo... É... Então é tão válido dizer que és o herdeiro do Manelo Cruz... É... É tão válido... É... Embora eu acho que é ridículo dizer qualquer um... É... Qualquer um... Estás a ver? Porquê? Porque já não fica bem... Não são dois géneros... Não estão os dois na mesma cena... Estás a ver? Tem que ser o Coldplay versus Oasis... Tem que ser o... A Lady Gaga e a Madonna... Tem que ser essas coisas... Estás a ver? Nada a ver... É... Mas acho que a questão é mesmo criar espaço... Não é? Mais do que afunilar as cenas... É criar espaço... Na... A conversa deveria ser... Criar espaço... Tipo... Exatamente para poder haver... Todas as pessoas... Todas as maneiras diferentes... Fazer a cena delas... Estás a ver? Acho mesmo que cada... Qualquer pessoa que esteja... Ah... Estava com o boy do Valete... O Hélder... Não sei se já o conheceste... Um gajo que... O Hélio... Desculpa... Conduz... Andava com o gajo Bé da Vezes... Sim, sim... Sei quem é... O gajo é que estava a dizer... Estávamos a conversar sobre isso... Que eu falo com o Bé da Vezes sobre isso... E o gajo é que estava a dizer que... Ah... Quando uma pessoa está a fazer o que ela gosta realmente... É grande adição para a sociedade... Estás a ver? E é exatamente nesse sentido que... Acho que temos é de criar espaço... Não é? Tentarmos fechar coisas... Isto é parecido com isto... Isto é parecido com isto... Estás a ver? E igual para as pessoas que fazem... Estás a ver? Não tentemos fazer parecido uns com os outros... Mano... Já... Isso é o que na maioria das vezes dá mais valor à tua música... Bom... Já agora uma dica... Sem dúvida... E eu... Aquela dica também assim meio... O quê? Aquela... Pergunta da Algebeira... Que às vezes pode ter uma resposta... Não... Não tem nada a ver com o que estamos a falar... O quê? É... Tiveste a... Como tu és o gajo que misturou... Se baste algum disco... Tipo assim... Eu quero que ele soa isto... No termos de mixing... Ah... Sabes do que é que eu estou a falar... Não sabes? Uma referência... Às vezes há aquela cena... Tipo... Eu quero que uma disco na mistura... Sou a este tipo de mistura... Ah... Baseaste algum disco... Não... Na mistura... Não nos beats... Ok... Neste não... Este foi... É comum... Há boas que às vezes já me pediram... Tipo... Eu lembro de até levar um álbum de Slum Village para certos sons... O Fantastic Volume 2... Que é que as sons soa isto... Acho que não são produzidos... Tipo... Vá para o Zenão de Pimenta... Para praticamente... Olha... Ouve aqui isto... Esta sonoridade... Principalmente deste disco... Pá... Bem mais vezes os próprios gajos vão misturar... Sim... Se não tiverem às vezes muito tempo... Pedem-te referências... Sim... No caso... Como se eu misturar a minha cena... Acho que vais... Vais se identificar com a cena de fazer beats... Que é tipo... Tu... Não estás tipo a ouvir outro beat ao lado... Tipo... No ecrã da direita estás a ouvir um beat... E estás a fazer outro no da esquerda... Tipo... Tu... Ouves... Vais ouvindo e vais... Metendo essa informação cá para dentro... E depois vais... Quando vais construir... Constróis... Por si só... E... Ya... A minha dica... Quando eu cheguei ao fim da produção... Estava completamente... Tipo... A minha cabeça cheia... 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 E foi quando comecei a... A meditar... A tentar ter uma prática tipo de... Meditação... Diária... E... E então... Ya... O objetivo era mesmo afastar-me de tudo... Estás a ver... Usar a informação que já está aqui dentro... Estás a ver... Então a minha rotina era mesmo acordar... Imagina... Tomava um pequeno almoço... Fazia qualquer coisa... Sentava-me meia hora... Só assim... No meio do estúdio... Tinha lá uma sala que era bem agradável... A sala do estúdio no caixa... Ya... Depois de levantar-me... Começar a misturar... Misturava tipo até a... Até à noite... Matava para aí uma faixa... É... Em um dia e meio matava uma faixa... Estás a ver... Depois de acabar tudo... Voltei ao início... Dei outra volta... E... Mas não... Não tem... Não tem propriamente referência... Estava bem focado em... Que soubesse bem para mim... Sim... Que não tivesse... Ok... Ok... É bom mano... Gostou de completo... Perfeito... Vamos embora então... Oh... Isso foi rápido... Uma hora e duas... Dá pra chile... Obrigado... 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 Lá J... Lá J... Lá J... Lá J... Não sabia... Se eu tinha rams... Não levam a mão... Lá J... 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 Hicou bem... Á... ... Mçe... Féu! Obrigado.